Qual é o papel da escola na vida do cidadão? Como ela pode interferir na vida das pessoas? Por que ela muda tanto de papel ao longo dos anos, ao longo das gerações? É comum que isso aconteça? Muitos brasileiros têm se perguntado isso. É normal se impor ou pedir que se execute o hino nacional para os estudantes? É normal falar ou não falar a respeito de uma escola com ou sem partido? Para nós tentarmos entender um pouco desse assunto, além de outros assuntos, nós estamos recebendo aqui uma doutora em educação. Estou falando da doutora Ana Cristina Venâncio Mignot. É assim que pronuncia, doutora? É assim. Boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Bom, doutora, a gente tem visto uma escola mudar de cara de geração para geração. Às vezes, essas mudanças acontecem junto com o pensamento do brasileiro. Por hora, o brasileiro está um pouco mais reacionário, mais à direita. Outra hora, mais progressista, mais liberal, para usar um termo aplicado ao conceito americano. Afinal de contas, a escola tem que papel dentro disso? Ela tem que sofrer essas metamorfoses de pensamento? Pensando do ponto de vista histórico, a escola sempre sofre transformações. Eu tenho uma amiga que brinca sempre que as pessoas são muito saudosistas e que têm saudade da escola do passado. Mas a escola do passado não era boa. A escola do passado era elitista, era uma escola para poucos. A escola não atendia a todas as necessidades. Algumas escolas apenas profissionalizavam. As escolas das meninas ensinavam muito pouco para as meninas em relação aos homens. Então, é natural que a escola mude, porque o mundo muda e a escola tem que mudar. Agora, para mim, o que não modifica na escola é a sua vocação, o seu papel de transmitir a cultura e o conhecimento socialmente construído pela humanidade. Esse conhecimento não pode ser exclusivo de um determinado grupo da sociedade. Toda a sociedade tem direito a ter acesso a esse conhecimento. Então, tem algumas permanências. Esse é o espaço de transmissão do conhecimento que é socialmente construído. Quando a senhora fala de espaço de transmissão do conhecimento, a senhora está falando de uma relação meio mecânica de transmissão de informação, por exemplo, falar de gramática é objetivamente falar de regras gramaticais. De matemática é objetivamente tratar das leis, das fórmulas e sistemas e coisas desse tipo. Mas falar, por exemplo, de história e geografia, de geopolítica, é normal que essas disciplinas passem por uma transformação mais, sejam mais flexíveis na hora de transmitir essa informação? Bem, eu acho que sempre há um espaço da subjetividade. Até mesmo nas disciplinas objetivas. Sempre, em todos os objetivos, sempre há um espaço da subjetividade. Eu trabalho com história da educação, tenho estudado ao longo desses anos, e recentemente eu estou estudando com um projeto apoiado pelo CNPq e pela Faperge também, essa relação que se estabeleceu entre a Suíça e o Brasil, e particularmente entre os educadores brasileiros e os de Genebra, do Rio de Janeiro e de Genebra, para ficar melhor. Mas se a gente pensa, todos os educadores sempre sonharam em aproximar o conhecimento da realidade dos alunos, de tornar esse conhecimento um conhecimento que pudesse ser entendido por todos. Então, a senhora está criticando esse paralelismo, essa comparação com outros países, esse aplicar modelos de fora? Não, eu acho que, pelo contrário, desde 1920, mais ou menos, eu acho que até talvez um pouco antes, o Brasil e a Suíça tinham intercâmbio, ali estavam Ferrier, Claparred, Pierre Bouvet, posteriormente Jean Piaget, e os brasileiros iam para a Suíça e eles vinham para cá, e a gente ia para o mundo inteiro, por quê? Porque a gente queria encontrar uma forma de a gente educar as crianças, de aproximar as crianças do conhecimento, elas têm direito de aprender. Então, como que nós ensinamos? Então, está se desenvolvendo a psicologia, está se entendendo que a criança precisa aprender de uma forma diferente. Mas a senhora observou sucesso nesse intercâmbio e na aplicação dessas fórmulas? Sim, certamente, não dizendo uma aplicação exata, em psilíteros, mas, assim, você entender que a criança pensa de uma determinada forma, que a criança é diferente, todo esse conhecimento, ele vem dos psicólogos da Suíça, vem também dos Estados Unidos com o Dewey, enfim, então é essa troca que permite. Então, a escola, a vida inteira lutou, a escola enquanto instituição, para que mais crianças entrassem nela, mais alunos entrassem nela, que o acesso ao conhecimento fosse democratizado. Então, me parece que esse debate que hoje tem de escola sem partido, escola com partido, eu quero dizer assim, quem reivindica escola sem partido, isso é ideológico também. As duas questões, sabe? O que não dá para a gente entender, porque não há ausência de subjetividade quando eu estou ensinando. A minha maneira de olhar o mundo, de me olhar, de pensar quais são os grandes problemas que estão hoje, né? Então, me parece que esse debate é um pouco inócuo, né? Bom, para a gente não ficar tratando de assuntos específicos, até para a gente não reduzir o valor e a importância que a senhora tem como pesquisadora e o valor dessa entrevista. O que a história nos ensina sobre a relação entre aluno e o patriotismo? O que tem sido bem sucedido na história da escola brasileira? Na verdade, né, se a gente for pensar na década de 20, né, eram as grandes campanhas nacionalistas a favor da escola, né, nós vamos ter inúmeras campanhas em favor da escola. Se a gente pega o simples caderno escolar, né, que eu estudo os cadernos escolar, na década de 30, uma papelaria do Rio de Janeiro centenária que deixou de funcionar o ano passado, ela publicava uma coleção de cadernos chamada Coleção Cívica. Em cada capa de caderno, umas capas maravilhosas, lindíssimas, desenhadas por um grande ilustrador português chamado Manuel Mora, que foi responsável pela capa da primeira revista do Cruzeiro, sempre tinha um personagem ilustre, né, aqueles tipo vultos, vultos da pátria, né, e na contracapa sempre uma biografia daquele indivíduo. Então, a questão do patriotismo, ela vai aparecer de muitas formas, ela vai aparecer no material escolar, nos lápis que são distribuídos, que muitas vezes tem, uma das coisas mais significantes na cartilha, no lápis, no livro e no próprio caderno. O problema não é cantar o hino nacional, porque eu acho que a sua pergunta está muito em cima dessa questão agora. Posso cantar o hino nacional, o hino é difícil, é besta as crianças, mas as crianças precisam aprender. Belíssimo, porém, é difícil. É difícil. As crianças precisam aprender a cantar o hino, a gente precisa amar a bandeira. A bandeira não pode ser de nenhum partido, a bandeira é do Brasil, né, ela não pode ser apropriada por um grupo da população, né, mesmo porque eu acho que é hora de a gente tentar encontrar um caminho de conversa de todos os grupos. E dentro da escola, sobretudo, e eu acho que o ministro já se desculpou em relação a isso, se é que eu consigo acompanhar, porque as coisas são muito rápidas. Cada momento é circular diferente. Não é? São muito rápidas. O que não pode, a escola pode cantar o hino nacional, pode resolver, se os pais autorizarem que as crianças sejam filmadas cantando o hino nacional, o que não pode é falar eslogan de partido que foi eleito para o governo. Então, são duas coisas. Propaganda de campanha política. Propaganda de campanha política. Aliás, não pode. Toda hora que muda governo, muda a cor da escola, poder ficar da cor do partido do governo. Toda hora que muda governo, porque isso é generalizado em todos os municípios brasileiros. Então, é o material escolar, é o uniforme das crianças, sabe? Fere princípio de impessoalidade. Fere impessoalidade, né? O patriotismo não é demais, né? Vamos ser patriotas. A bandeira esta tem que estar todo o tempo, né? E é de todos nós. E é de todos nós. Olha, eu queria muito agradecer a senhora, doutora Ana Cristina Venâncio Minho, muito obrigado pela participação aqui, doutora em educação, especializada na história da educação e que tem a ligação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E tem palestra hoje à tarde, né, doutora? Sim, tem palestra hoje à tarde no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Piauí. E vai ser muito bom contar com a presença de todos, que nós vamos discutir os papéis da escola. A gente vai pensar um pouco na memória da escola, na importância de a gente guardar nossos documentos e de nós entendermos melhor como que nós nos constituímos como essa instituição tão importante. Muito obrigado, doutora Ana Cristina Venâncio. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela presença aqui no nosso Jornal do Piauí.